Uma notícia aqui, nosso querido presidente Lula, está aqui no Cáudio Beto, e é verdade, dados do INPE. O que acontece, o dado do INPE? O Lula acabou de falar que, aproveitando esse caso lamentável, onde os corpos apareceram, ele gostaria que encontrassem vivos as pessoas, mas aparecendo os corpos do inglês e do brasileiro, o Lula falando que, caso eleito, ele vai impor desmatamento zero na Amazônia. Bem, vamos lá? Ele ficou oito anos no poder e foi feita a comparação do Cáudio Beto, os primeiros três anos do Lula, com os meus primeiros três anos, sobre desmatamento na Amazônia. No meu governo, segundo aqui o INPE, 34 mil quilômetros quadrados. É muito? É, ninguém discute isso aí. Mas, nos primeiros três anos do Lula, foram 72 mil quilômetros quadrados. Então, um pouquinho mais do dobro, comparando os três anos do meu. Com o três anos do Lula, o desmatamento no governo Lula foi um pouco mais de dobro do que no meu governo. E ele agora disse que vai botar o desmatamento zero. Isso tem a ver com uma frase dele agora, numa entrevista à Rádio Tatiaia. Nós vamos fazer uma revolução sem dar um tiro e sem contar uma mentira. Bem, mentira já contou ali. Sem dar um tiro, não precisa, Lula. Tá? Mas você não vai fazer essa revolução como você quer. Com amigos, lá naquele lugar lá que conta, você sabe o quê, né? Você não vai conseguir, pode ter certeza disso. Eu durmo, né? A gente vai para debate, vai. Eu quero debater com o Lula, sem problema não. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou de um primeiro turno de debate. Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula foi, eu vou junto com ele. Eu debater com o Lula, eu debato com ele há hoje, sem problema nenhum, agora. Tá? O que acontece num clima desse? Os outros candidatos vão para lá, todos para bater em mim. Todos estão contra mim. Então, eu vou levar um pancário o tempo todo e não vou poder me defender, ou acusar, ou fazer ponderações contra isso, contra aquilo. O que é lamentável no debate é que é esse baixo nível, tá? Mas, se for o caso, eu comparecerei no primeiro turno, depende das circunstâncias. Eu não quero só bater o martelo agora para dizer depois que eu recuo. Eu irei em debate com qualquer pessoa, eu já participei de debate com tanta gente, com Ulisses, com Brizola, com Aureliano Chaves, com Maluf, sabe? Muita gente eu já participei de debate, muita. Agora, o que é que o Bolsonaro está pensando? Ele já não foi um debate na outra campanha. Ele agora, ele está pensando o seguinte, eu só vou em debate no segundo turno. E, se você puder, lembra ele que pode não ter segundo turno. Vou debater com o cara. Vamos andando, vamos andando. Se deve nos debates do primeiro, vamos fazer o que vai fazer. Vou debater com o cara. Vou debater com o cara. Na polícia tudo é dinâmico, pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita, eu ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores. O senhor vai independentemente do ex-presidente Lula e também? Eu não vou dar bola para isso não, cara. Eu acho que a princípio a ideia é comparecer ao debate. Bolsonaro poderia vir aqui para dar um debate nas eleições. Ele não vai vir porque ele não gosta de estudante. Ele não vai vir porque o ministro da educação dele disse que universidade não precisa ser para todos. Uma cultura política no Brasil. Normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição, ele tenta esquecer tudo que o outro estava fazendo porque ele quer construir a sua marca. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando. Falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. Eu vou te contar uma coisa, o Igão. Eu. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca. Porque ele é grosso. Ele é grosso.